Olá, aqui é All Nightingale, e eu quero tomar apenas 13 minutos do seu tempo para te contar sobre as pessoas mais interessantes e de mais sucesso no mundo. As pessoas que pertencem ao top 5%. Eu acredito que é um grupo ao qual você quer pertencer também. Primeiro, me deixe explicar quem pertence a esse grupo agora. E é justamente aqui que você deve se preparar para entrar em choque. Eu quero que você tenha uma imagem mental de 100 homens jovens em uma fila. Todos esses homens têm 25 anos. O mundo está à frente deles. Cada um deles tem tantas oportunidades quanto o restante. Eles vivem no país mais rico da Terra. Verdadeiramente uma terra de abundância. Agora, responda a essa pergunta. O que terá acontecido com esses 100 jovens quando eles chegarem aos 65 anos de idade? Em outras palavras, vamos avançar o relógio 40 anos à frente. O que você acha que terá acontecido a esses 100 homens que começaram com os mesmos 25 anos? É interessante, não é? Bem, aqui estão as estatísticas. Quando eles chegam aos 65 anos, 1 será rico. 4 serão independentes para o resto da vida. 5 estarão trabalhando. 36 estarão mortos. 54 serão dependentes. Me deixe repetir esses números para que você possa absorvê-los firmemente em sua mente. 40 anos depois de 100 homens jovens começarem com a mesma idade de 25 anos, 1 está rico, 4 são independentes, 5 estão trabalhando, e entre todos os sobreviventes restantes, 54 estão dependentes de outros ou de uma agência para apoiá-las. Portanto, 5% obtém o melhor na vida. Esses são os top 5%, e daí o título dessa gravação. Perguntar se você quer fazer parte dos 5% melhores é realmente desnecessário. Claro que você quer fazer parte. E talvez você até já faça parte. Quando você descobriu que apenas 5% de nossa população obtém o melhor financeiramente, você ficou chocado? Você deveria ter ficado, porque essa é realmente uma constatação séria. Olhe isso desse modo. Se você praticasse tocar piano 8 horas por dia, 40 horas por semana, 50 semanas por ano durante 40 anos, eu sei que você vai concordar que você seria um pianista talentoso. Ou, e se você praticasse alguma coisa 8 horas por dia, 5 dias por semana, 50 semanas por ano durante 40 anos? Medicina, direito, vendas, agricultura, ensino, carpintaria, escrita, qualquer coisa. Em 40 anos, você pode se tornar um especialista em qualquer coisa. Certo? É claro. Bem, os 54 homens em 100, que chegaram aos 65 anos sem ter se tornado financeiramente independente na terra mais rica do mundo, trabalharam em nossa economia 8 horas por dia, 5 dias por semana, 50 semanas por ano durante 40 anos. E não descobriram durante esse tempo como serem financeiramente independentes para o restante e certamente os melhores anos de suas vidas. Por quê? Como isso é possível? A independência financeira certamente não é uma questão de sorte. É uma simples questão de planejamento. Quanto dinheiro você supõe que o homem médio ganha em 40 anos? Bem, segundo as estatísticas atuais, um homem de renda até muito média deve ganhar mais de 200 mil dólares. Isso é um quinto de um milhão de dólares. Isso é uma fortuna. Para onde vai tudo isso? Bem, enquanto você está ponderando essa questão, deixe-me dizer o que dizem os especialistas. Eles dizem que apenas 5% obtém o melhor na vida porque esse é o grupo que não está conformado. Esse é o grupo que não segue a multidão. Vamos dar uma olhada rápida no conformismo hoje e veja o que isso pode significar. Se nos conformarmos, ou seja, se agirmos como todo mundo, as probabilidades são de 95 contra 5 que vamos deixar de tirar nosso máximo proveito também. Por que as pessoas se conformam? Por que as pessoas se conformam? Desde o momento em que nasceram, durante toda a escola, disseram a eles o que fazer. Eles queriam ser amados, pertencer ao grupo. Eles se vestiram, brincaram e agiram como as outras crianças. Eles não queriam ser diferentes, porque as crianças às vezes são cruéis para aqueles que são diferentes. Eles gastaram, digamos, pelo menos 18 anos aprendendo a ser conforme o seu grupo. Então veio o trabalho. Novamente, eles foram informados sobre o que fazer. Novamente, eles devem se conformar. De repente, um homem está sem utilidade, fora da escola e sozinho pela primeira vez. Agora, qual é a coisa mais natural do mundo a se fazer? Certo, é olhar ao redor e ver o que os outros companheiros estão fazendo. Uma vez que sempre nos disseram o que fazer, por que deveríamos começar a pensar em nós mesmos aos 25 anos? Então ele consegue um emprego e novamente olha em volta para ver como outros companheiros estão fazendo seus trabalhos. Agora, uma vez que parece ser uma parte da natureza humana não fazer mais do que nossa pessoa tem que fazer para receber o contra-cheque semanal, novamente ele se conforma. Agora sabemos que ele tem 40 anos para se tornar excelente no que faz. Muito tempo. Mas ele faz isso? Não, se ele seguir a multidão. Não, a menos que ele decida se juntar ao top 5%. Se seguirmos a multidão, não o temos chance. Se pensarmos de forma independente e seguirmos nossas boas ideias com a ação e permanecermos com isso, nada no mundo pode nos impedir de termos sucesso. Agora, se você não se importa de continuar essa gravação até o final, eu vou te dizer como você pode se tornar financeiramente independente. Como você pode cuidar disso, para que você nunca tenha que se preocupar com seus ganhos novamente, enquanto você viver. Agora vamos dar uma olhada no quadro geral com calma e analiticamente. Uma vez que as estatísticas provam que apenas 5% obtém o melhor na vida financeiramente, em um país onde há mais do que o suficiente para todos, todo o resto deve estar fazendo algo errado. E o que os principais educadores e especialistas dizem que há de errado com a maioria das pessoas hoje em dia? Elas simplesmente não pensam por si mesmas. Elas simplesmente não olham para a vida como uma coisa completa, com um começo, um meio e um fim. Bem, é óbvio que se não queremos nos conformar, porque ao se conformar nós perdemos nosso rumo financeiro, devemos pensar, devemos pensar agora, antes que seja tarde. Existem apenas duas coisas que podem contribuir para o sucesso financeiro. A primeira é o trabalho que fazemos para viver. E a segunda é a quantidade de dinheiro que juntamos, uma vez que é apenas economizando dinheiro que ele pode ser acumulado e trabalhar para nós. Veja, seguindo tudo logicamente, passo a passo, nós nos livramos de toda a confusão, dúvida e suposição, e ficamos com dois empregos que qualquer um pode controlar. 1. O trabalho que fazemos para viver. E 2. O dinheiro que podemos economizar. Agora vamos colocá-los em ordem. Primeiro, o trabalho. Naturalmente, não tenho como saber o que você faz para viver ou quais são as circunstâncias que estão acontecendo. No entanto, mais de 20 anos de pesquisa provaram uma coisa. Não importa qual seja o seu trabalho nesse momento. Ele contém a chave do seu futuro. Ele contém o caminho para a grandeza. Se for tratado de uma certa maneira. Não existe emprego que não esteja carregado com oportunidades ocultas. Seja verificar chapéus ao colocar tijolos. Desde trabalhar em uma fábrica até vender sapatos. Seja trabalhar para outra pessoa ou para si mesmo. Está escondido em seu trabalho diário mais oportunidades do que você poderia desenvolver ao longo da vida. Se você procurar. Quantas ideias você acha que poderia obter em um único dia se você realmente começar a pensar? 5? 20? 100? Você alguma vez já parou para pensar que uma ideia pode torná-lo rico? Como você acha que seu trabalho será realizado daqui a 10 anos? Você pode fazer isso agora? Quais melhorias serão feitas em sua indústria nos próximos 50 anos? Você sabia que melhorias são inevitáveis? Alguém vai ter que inventá-las. Por que não você? Qual é a história do seu trabalho? Como isso começou? Como sua indústria começou? Você sabe tanto sobre seu trabalho e sua indústria quanto... um médico sabe sobre a medicina e sua história? Você realmente deveria saber. Você deu o mesmo trabalho e dedicação à sua profissão que... um advogado deu ao estudo do direito? Veja, seja o que for que você faz para viver, é a sua profissão. Não existe um emprego ou profissão que seja mais honrosa ou melhor do que qualquer outra. Está relacionado à forma como fazemos. É a nossa atitude que faz a diferença. Quanto tempo você acha que levaria para saber o que tem para saber sobre seu trabalho e sua aplicação em sua indústria e nossa economia como um todo? Cinco anos? Você percebe que se você atacar seu trabalho pelos próximos cinco anos, da mesma forma que você teria se você estivesse trabalhando para si mesmo, Você poderia ser um especialista nacional em seu trabalho específico em cinco anos? Veja, uma pessoa pode se tornar um especialista em qualquer coisa em particular em cinco anos. E são os especialistas desse país que podem dar seu próprio preço. São os especialistas que obtêm as ideias. São os especialistas que estão constantemente em demanda, independentemente dos ciclos econômicos. Sua mente é um grande e amplo continente inexplorado. Você é dono dela, e ninguém pode tomá-la de você. Sabemos que ela contém riquezas inacreditáveis, mas elas devem ser encontradas. E só há uma maneira de explorar e prospectar a mente humana. Devemos pensar. Como qualquer outro tipo de prospecção, requer tempo e dedicação. Mas disso você pode ter certeza absoluta. Se você começar a fazer seu trabalho como você nunca fez antes, e pensar constantemente em maneiras pelas quais ele pode ser feito de uma melhor forma, você irá imediatamente pertencer aos tops 5%. E você definitivamente terá as ideias que vão te garantir um grande futuro. Agora você pode dizer... Por que eu deveria me esforçar pela empresa para a qual eu trabalho? Isso é o que a maioria diz, e lembre-se... É a maioria que sempre foi, e infelizmente, provavelmente sempre será, a que perderá o rumo na vida. Na verdade, você está trabalhando apenas para si mesmo. A cada dia, você está construindo a casa em que você e sua família devem morar. E os materiais e métodos de construção que você coloca em sua casa irão determinar sua força e seu grau de grandeza. Lembre-se, não importa o que você esteja fazendo agora para viver. Isso contém a chave para a grandeza se você apenas procurar por isso até que você a encontre. Especialmente no trabalho O segundo ponto que pode garantir estarmos entre os 5% melhores aqueles que alcançam independência financeira diz respeito ao dinheiro que economizamos, sistematicamente, até que sejamos independentes. Os homens e mulheres que se encontram financeiramente independentes aos 65 anos não recebem de repente uma herança em seu 65º aniversário. Eles planejaram dessa forma E então seguiram seu plano Economizar dinheiro é o único cheque que você pode assinar que não custa um centavo Você já deve ter visto um pedreiro começando um grande edifício Ele coloca o primeiro tijolo e você pensa Meu Deus, que trabalho! Mas um dia você passa por ali e ali está o prédio, todo acabado O primeiro tijolo ainda está lá, bem na base E todos os outros tijolos estão em seus devidos lugares Se ele não tivesse colocado o primeiro tijolo nenhum dos outros poderiam ter sido colocados no lugar Cada tijolo, por menor que seja, dá uma contribuição vital para a estrutura acabada É o mesmo com a economia de dinheiro A menos que você esteja economizando pelo menos 10% De preferência mais do que você ganha Você está cometendo um erro extremamente sério A menos que você se pague pelo menos 10 centavos a cada dólar que você ganha Você está roubando de si mesmo aqueles que podem ser os anos mais bonitos de sua vida Os últimos anos Quando você pode fazer todas as coisas que você sempre quis fazer Veja, o sucesso financeiro não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha Mas apenas com o dinheiro que você economiza Se você achou essa informação útil de alguma forma Você dará à pessoa de quem você obteve essa gravação A cortesia de apenas alguns minutos do seu tempo Obrigado Espero que tenham gostado do vídeo Pessoal, um recado final A cortesia de apenas alguns minutos do seu tempo A corteia de apenas alguns minutos do seu tempo Pego-se no um constante O vento Dependido Dependido Tchau.